Vamos ver o problema resolvido? Porque o Simão é um cidadão que faz o seu papel, viu Neto? É o Simão. Sempre que tem um problema lá no bairro dele, ele avisa a gente. Tinha um buraco lá na rua Dalton Henrique Garcia. Tem um espadele, né? Simão... Oi? Tem um espadele, vai mostrar o antes agora. Isso, o antes, é. Tô falando que o Simão mandou a reclamação aqui pra gente. O problema foi resolvido, mas vamos ver o antes. Neto, tô aqui na rua Dalton Henrique Garcia. Tem esses buracos aqui já há anos e tem outro buraco do lado da padaria. Olha lá. Oi, rapaz, tá judiado, hein? Hã? Ele falou que tá há anos. A padaria e o buraco, os dois estão há anos lá no bairro. Tu não conhece? Sim. Às vezes a pessoa fala, olha que é a padaria, do lado do buraco, do lado do buraco, do lado da padaria. Tem essas referências, né? Estranhas. Mas tá lá, a padaria é boa, o buraco não é bom, a padaria é boa, o buraco não é bom. Reclamação feita, a padaria continua ali, boa, e o buraco somiu. Vai lá, põe o carinho. Simão. Maria, problema resolvido na padaria do Gilda 3, Dalton Henrique Garcia, número 119, buraco tapado. Olha lá, viu? E aqui na rua Caminho das Estrelas, ao lado da padaria, também os buracos foram tapados e vazamentos estilados. Ah, tinha vazamento, hein? Tinha também, hein? Olha que beleza. Olha que beleza. Agora não dá mais pra fazer a referência, a padaria é perto do buraco, não dá. Agora, a rua e a padaria, os dois são um sonho, tem sonho lá por aí. É ou não é? O melhor pãozinho do Gilda é nessa padaria, você sabia? Ah, é. Esse é mesmo. Um pãozinho de coco é uma delícia, pãozinho de coco. Hum, pão doce. Um pãozinho do Gilda, o que é 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 um